Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma maquiagem muito, muito, muito fácil É um esfumado super chique pra você que é iniciante, pra você que ainda não tem muita experiência em maquiagem Conseguir fazer, é uma opção de maquiagem bem clássica pra você usar em qualquer evento à noite Ou até mesmo se você gosta de uma maquiagem mais marcada, um pouquinho mais ousada Pra durante o dia também em algum evento Mas como eu disse, é uma maquiagem com passo a passo bem simples Que qualquer pessoa aí em casa, que seja iniciante, que não tenha muita prática com maquiagem vai conseguir fazer As cores são bem neutras, então é uma maquiagem que combina com qualquer roupa, com qualquer tipo de evento e tonalidade de pele Todos os produtos usados vão estar listados lá no blog O link tá logo aqui abaixo no box de informações, então não deixe de dar uma conferidinha Lá também vão ter mais fotos em detalhes, em close dessa maquiagem Então se você gostou e quiser aprender a Como Eu Fiz, é só continuar assistindo Então pra começar, a gente vai fazer a aplicação de uma base pra sombra Hoje eu vou estar usando esse corretivo aqui em bastão da Vult Eu acho que se eu não me engano ele é na cor média Mas se você não tiver esse corretivo, pode ser qualquer corretivo mais cremosinho ou até mesmo um primer E aí eu aplico somente aqui na pálpebra móvel Eu venho com os dedos dando batidinhas pra dar uma espalhadinha Se você não fizer isso, ele vai acabar acumulando Ó, somente aqui na pálpebra móvel Pronto Feito isso, o próximo passo é pegar um pincelzinho assim de esfumar em estilo lápis Eu vou estar usando a palitinha da Vult, a 01 Diva E a cor que eu vou estar começando é essa marrom mais café opaca Se você não tiver essa palitinha em qualquer sombra nesse tom também vai funcionar E aí com a pontinha do pincel bem leve eu pego, tiro o excesso Ah, já estava esquecendo um passo muito importante Que é usar o micropore Se você não tiver o micropore, você pode estar usando um durex, uma fitinha O que você tiver aí Por que eu falo que é importante? Porque nessa make eu quero ela bem delimitada Então pra... Então pra não acontecer de passar do ponto que a gente quer A gente vai estar utilizando a fitinha E aí eu aplico ela bem rente ao finalzinho do meu olho Mas em pézinho levando em direção à sobrancelha, ó Assim Gente, se a câmera ficar saindo foco, vocês me desculpem Tô tentando uma nova forma aqui de gravar com ela Então eu não sei se vai funcionar Então vamos começar Um passo que eu tinha explicado já Que é com pincelzinho lápis e aquela sombra marrom E eu vou aplicar ela aqui bem no cantinho externo do olho Fazendo assim um tracinho Dos cílios em direção à sobrancelha Mas a gente só vai chegar até esse ponto aqui E chegando nesse ponto A gente vai fazer uma marcação de cut crease Como você vai fazer isso? Se você tiver o côncavo mais marcadinho Esse ossinho mais marcadinho como o meu Você não vai ter tanta dificuldade Mas se você não tiver É só você colocar o dedo É onde for a marcação do seu ossinho É onde você vai passar Fazer essa marcação de cut crease Com a mão bem leve Pra fazer um traço bem fininho Ó E aí você vai levando Pega um pouquinho mais Sempre aplica a maior quantidade aqui nesse cantinho E leva o restinho do pincel Pra fazer a marcação cut crease Você olhar assim pra cima ajuda, tá? Que você faça a marcação bem certinho E aí você vai chegar bem aqui, ó No final do cantinho Aliás, no início do olho, né? Mas aqui, como sempre, é mais leve E com o restinho só de produto no pincel Ó, como vocês puderam ver Ficou bem marcadinho O que eu vou fazer agora Eu vou pegar aquele mesmo corretivo Pegar um pincelzinho de aplicar sombra E vou aplicar esse corretivo aqui nessa região Aí vocês vão me perguntar Pra que eu apliquei antes? Eu já ia aplicar agora de novo Apliquei antes pra intensificar esse marrom E agora eu tô aplicando de novo Pra poder corrigir Onde o marronzinho Acabou invadindo Ó Tá vendo que o pincel... O próximo passo agora É com a mesma paletinha Vou até usar esse mesmo pincel do corretivo Eu vou pegar Um pouquinho dessa aqui E um pouquinho dessa daqui Da mesma paletinha Uma é opaca E uma tem um pouquinho de brilho Mas bem pouquinho E eu vou aplicar por toda a minha pó Bebra móvel Aonde a gente aplicou o corretivo agora Agora o que eu vou fazer Eu vou pegar essa sombra aqui Que ela é mais rosadinha Ela também é opaca Com um pincelzinho assim Fofinho E eu vou aplicar ela aqui Entre o meio da pálpebra Pro cantinho E se dar Que ela vai ser a nossa Sombra de transição Essa sombra Ela esfarela um pouquinho Então é bom Você dá uma assopradinha de excesso Caso você já tenha preparado a pele Senão vai fazer uma baguncinha Agora eu vou voltar Com aquele pincelzinho Lápis Com aquele marrom Mais escuro E a gente vai Fazer um leve Esfumadinho aqui Entre a sombra de transição E o marrom Com a mão leve também Eu venho pro cut crease Ó Isso você vai fazer pra dar os acabamentos Com aquele pincel que a gente usou Pra fazer Pra aplicar a sombra de transição Eu vou dar uma esfumada Nas bordinhas desse cut crease Vou limpar o excesso aqui E vou esfumando Esfumada é questão de paciência Pra dar certo, gente Então Vou acelerar o vídeo Pra não ficar muito longo Agora O que eu vou fazer Eu vou pegar um pincel mais fofinho Esse aqui aliás É bem fofinho Esse aqui é da Vult E agora Eu vou trocar de palitinha Vou pegar aquela palitinha Que eu adoro Da Jasmine De sombra fosca Vou misturar Esse marrom Com esse laranja Tirar o excesso E vou esfumar As bordinhas Isso vai causar Um degradê bem bonito E vai dar Deixar um tonzinho Mais quente Aqui na nossa esfumada Que o laranja vai trazer O laranja Você sempre pega Um pouquinho menos Que o marrom, tá? Agora Com o pincelzinho De aplicar sombras Eu venho com essa sombra aqui Beigezinha E eu vou iluminar Rente a sombrancelha Essa sombra que eu peguei Ela é opaca Mas se você preferir Pegar uma sombra Mais luminosa Também pode Mas como a gente Tá usando praticamente Todos os tons opacos Eu vou preferir Deixar assim Tudo opaco Ó Volto com o pincel Desfumar Pra não deixar Nada marcado E agora Gente É questão de paciência Eu volto com aquele Pincelzinho Lápis Meio esfumadorzinho E eu vou com aquele Marrom mais escuro Da paleta Da Vult Intensificando Esse cantinho Delimitando Mais o cut Crease Voltando Com o pincelzinho Desfumar Eu vou pegar o iluminador Da Dylos Facial Na cor 04 Com aquele pincel Que eu apliquei a sombra Na pálpebra móvel Vou pegar um pouquinho Aqui E vou aplicar Aqui no cantinho Subindo um pouquinho Pra deixar Essa região aqui Mais iluminadinha Já aproveito E já ilumino O cantinho Aqui Pronto Mais uma esforradinha Aqui Pra deixar nada Marcado E agora A gente já pode Tirar a nossa Fitinha Eu fiz um pouquinho De sujeira Mas não tem problema Porque eu já vou Dar um jeitinho Nisso Aqui Deixa eu dar Ficou um pouquinho Marcado Então Eu não quero Que fica tão Marcadinho O que que eu vou fazer Eu vou pegar Aquele pincelzinho E vou esfumar Esse cantinho Então Deixar ele Tão Marcado Próximo passo É fazer um delineado O delineador Que eu vou usar É esse daqui Da L'Oreal Mas vocês Podem usar Qualquer Delineador Que vocês Tenham Em casa Eu vou usar Esse Gente Deixa eu explicar Por que Porque ó Ele tá No fim Então eu quero Acabar com ele Logo Só por isso Porque eu também Amo o da Vult Em gel Participação especial Sempre tem que ter Eu não vou fazer Ele muito grosso Mas se você prefere Um tranço Mais grossinho Você pode fazer E eu vou puxar Um gatinho Aqui Pronto Pronto O que eu vou fazer Agora Eu vou pegar Aquele mesmo Pincel Que a gente Usou O marrom E vou vir Com a sombra Preta opaca Da paletinha Da Jasmine E vou aplicar Aqui no cantinho Rente Ao finalzinho Do nosso Delineado Gatinho Pra dar uma Aprofundada No olhar Deixar Mais marcado A intenção Não é que o Delineado Fica Totalmente Devinidinho Assim sabe A intenção É deixar Mais esfumadinho Mesmo aqui No cantinho Só que pra não Ficar tão Marcado Aqui A gente vai Com a mão Sempre leve E esfumando A intenção É só escurecer O cantinho Agora eu vou Vim com um Lápis De olho Preto Se você Achou Que a maquiagem Já tá Assim Bem marcada Você pode Aplicar Um lápis Nude Um lápis Marrom Ou então Até não Aplicar Um lápis Apenas Dar uma Esfumadinha Com sombra E aplicar Máscara De cílios Pronto Agora Com aquele Mesmo Pincelzinho Lápis A gente Vem com aquela Marrom Esfumar As bordinhas Desse lápis Agora eu vou Com aquela palitinha Da Jasmine E pego Aquele Marrom E aquele Ananjadinho Que a gente Usou Na transição Do esfumado E aplico Aqui nas Bordinhas Pra dar Impressão De um DHD Ó Praticamente Tá pronto Eu volto Com aquele Pincelzinho Sujo De base E dou uma Limpadinha Aqui Pronto E agora É muitas e muitas Camadas De máscara De cílios Vou usar A The Rocket Da Maybelline Mas você usa Qualquer uma Que você goste Muito Essa daqui É o mesmo Caso Do delineador Eu tô usando Ela pra Acabar Sabe Eu tô tentando Fazer isso Esse ano Diferente do que Eu fiz As outras Vezes Dos outros Anos Eu acabava Deixando Muito produto Assim Sem usar E usando Os novos Que eu Comprava Que eu recebia E quando Ia ver O produto Já tinha vencido Eu tinha estragado Então Tinha que jogar Fora Então Não vou Fazer mais Isso Eu vou usar Até No final Então Agora O que Que eu vou Fazer Eu vou Aplicar O meu Cílios Postiço Pro vídeo Não ficar Longo Eu vou Aplicar E já Volto Mas Eu vou Mostrando Isso Para Vocês Que eu Vou Usar Essa Coelhinha Da Yenvy E Esses Cílios Postiços Da China Então Pessoal Eu já Apliquei Os cílios Postiços Ele tá Secando O restinho Da cola Agora Eu vou Mostrar Para Vocês Os produtos Que eu Utilizei Na Preparação Da Pele Eu Utilizei Como Primer Esse Da Mary Kay Eu já Tinha Usado Ele Já Bastante Tempo E Eu Voltei Usar Ele Agora Eu Tô Adorando A base Que eu Apliquei Hoje Eu fiz Uma Misturinha Dessa Da L'Oreal True Match Na Cor W6 Que Era Um Pouquinho Mais Escura Com Essa Da Que Já Tá Acabando Que É Da Cover Girl Stay Outlet Ah Eu vou Deixar o nome Aqui Porque Eu não Sei Pronunciar Direito É Eu usei Inclusive Não sei nem Por que eu guardei Sem que eu ia mostrar Eu usei Esse aqui Da Arch Makeup Na cor 01 Pra contorno E blush Que eu usei Ele como contorno E como blush Agora Que é esse Do Soleil Da Vult Na cor 02 Inclusive Eu vou aplicar O blush Desse lado Que eu só tinha Feito o contorno Junto com vocês Por essas duas cores A câmera Tá Sai E E eu misturo Essas duas cores Eu gosto De um blush Mais Terroso Com as maquiagens Assim Porque eu acho Que fica Super bonito E é isso E Eu vou dar Um toquezinho De iluminador Com aquele mesmo Iluminador Que a gente usou Nos olhos Da Darius Na cor 04 Aqui no cantinho Esse daqui Ele tem um fundinho Mais rosado Tem o 02 Também Que eu acho Que ia ficar lindo Ó Só um toquezinho Iluminado Pra Pro batom Nessa maquiagem Gente Qualquer cor De batom Que vocês aplicarem Vai ficar super bonito Vermelho Um vinho Uma cor Mais fechada Um rosa Também vai ficar Muito bonito Mas Com a opção De maquiagem Que eu quis trazer Hoje Uma opção Mais simples Uma maquiagem Assim Pra iniciantes A maquiagem Ficou super bonita Mas Como vocês puderam Foi o passo a passo Bem simples Qualquer uma de vocês Que é iniciante Na maquiagem Vai dar conta De fazer Com certeza Eu quis também Deixar a boca Um pouquinho mais neutra Mas se você gosta De uma cor mais ousada Eu gosto Mas eu quis trazer Essa opção Pra vocês Como eu disse Qualquer cor de batom Vai ficar bonito Essa cor aqui É da NYX Soft Matte Lip Cream Na cor Ai 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 Qual que é a cor Ah É Zurique A cor é Zurique Tá Vou deixar Todos os produtos Usados lá no blog Listadinho Pra quem ainda não conhece O blog O link tá logo aqui Abaixo No box de informações Se você ainda Não é inscrito No canal Não deixe de se inscrever Pra receber em primeira mão Os vídeos novos E clicar em gostei Pra mim Se você gostou Desse vídeo Um grande beijo E até o próximo Tchau Tchau Tchau